Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Desculpa Desculpa no braço, desce no braço Desculpa no braço, tá bom? Contra a movimentação Três passadas Olhe um pouco mais para frente Tentando olhar tanto no chão Não olhe tanto no chão Vai, vai Mais para frente Três 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 e trocamos o lado Pula alto Não leva tronco Isso, agora mesmo fazemos três Vai, vai, vai Boa mesmo, falta a barreira grande Seja para em cima Para em cima Boa dano Boa dano Isso, isso Não é escordinha, né? Tá, tá, tá Beleza Bora, 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 bora Isso, lembra sempre virando para o meio Boa filha, boa rapa Boa rapa Sai chuta, sai chuta Sai chuta Pelo louco, sai chuta Vai, 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 vai Assim, assim, assim Vai, assina, assina Valeu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Começa, comece, vai Sempre vira para o médio Sempre vira para o médio Boa, boa Boa, boa Vai, 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 vai Isso Isso, isso Aqui agora é o direto muito Onde estão os cinturones, gente, você vai nem colocando assim Onde há os cinturones, você vai nem colocando assim A cabra é a gente O que é que é? A última vez está, não passa nada Está cabra é a pé, é a pé, é a pé E a acelerar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Boa, boa saída, boa saída Boa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uma vez Na minha altura No Rafa, para três bolas ainda Só uma série E a gente termina essa bolinha de gole aqui Vai, boa Rafa Boa Rafa Vai Forte, forte, forte Eu não quero que você caia para trás Eu não quero Vai escolher um lado, boa Olha a tych bolas Eu não quero que você caia para trás Eu não quero que você mà Vai, vai Aparel 회 Eu não sei que o que você tem do meu lado Roque Eu não quero syn gosto Krishna Eu não quero que você gostou Eu também Vai, Gini! Rami! Gol! Gol, Rafaí! Luka! Isso aí! Xiga! Xiga! Ah, tá bom! Sou a disputada! Vem, vem a dela! Arriba! Ah, tá bom! De novo! Xiga! Fonte das duas. Fonte da frente. Fonte de mão. Fonte de mão. Fonte da esquerda. Fonte da pressão. Fonte da manhã. Fonte de dança. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma